A polícia ouviu hoje o depoimento de quatro policiais militares envolvidos na morte de um menino de 10 anos na semana passada, depois de roubar um carro. Os quatro policiais militares envolvidos no caso chegaram para depor aqui no DHPP por volta das 10h30 da manhã. Eles chegaram juntos à paisana e sem chamar a atenção da imprensa, que faz plantão na entrada do prédio. Com o depoimento dos militares, acredita-se que a reconstituição do crime será realizada o quanto antes. A própria ouvidoria da Polícia Militar defende a reconstituição diante das três diferentes versões apresentadas pelo menino de 11 anos. Peritos responsáveis pela investigação apontaram que a cena do crime foi alterada pelos PMs que participaram da ocorrência. Ainda, segundo os peritos, o laudo que atestou rastros de chumbo e pólvora na mão do menino de 10 anos morto pela PM, teve os trabalhos dificultados por três motivos. O carro teria sido revirado pelos policiais, o corpo do menino retirado da posição original e o revólver calibre .38 apreendido retirado do local. Agora, a Polícia Civil investiga a possibilidade do menino de 10 anos ter sido baleado e morto quando tentava descer do carro. Em nota, o DHPP informou que a cena do crime foi modificada porque seria necessário socorrer o menino baleado. Além disso, houve a saída da outra criança que sobreviveu, que estava no banco traseiro do veículo, mas deixou o carro pela porta da frente. A Secretaria da Segurança Pública informou que todas as versões vão ser analisadas e que é preciso esperar a investigação terminar.